Deputado do Chega, Filipe Melo, bom dia Sr. Deputado, peço-lhe uma primeira leitura destes resultados, apesar de uma queda de 0,8 pontos percentuais face a janeiro. São bons resultados estes? Chega com 12,1%? Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia, agora estamos a ouvi-lo. Muito bom dia, Manuel Cássio, a todos os ouvintes do fórum. Respondendo diretamente à sua questão, naturalmente, que os resultados são bons. O Chega tem o terceiro lugar bem consolidado, com uma distância muito significativa para os restantes partidos que estão abaixo e encurtar de forma gradual a distância para os dois partidos que estão à frente. Portanto, o resultado é animador e está na linha do que nós perspectivamos. Mesmo assim, ainda muito distante daquele objetivo traçado por André Ventura de ultrapassar o PSD. Vai ser um longo caminho. Sim, repara, isto na política não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, não é? E vamos trabalhar e vamos ter tempo, naturalmente, para cumprir esse designio do Presidente, e que é de todos nós também, de ultrapassar o PSD e, numa primeira fase, sermos o maior partido de oposição. Neste momento somos o principal partido de oposição, o que realmente faz oposição ao Governo e, depois de consubstanciar essa ultrapassagem ao PSD, naturalmente, o que o Chega quer, ambiciona e que é legítimo, face ao trabalho que tem demonstrado, é conseguir governar. Não receia que, olhando para esta sondagem, o Bloco da Direita tem mais do que o Bloco da esquerda, mas o Chega não receia que o facto de o Luís Montenegro ter dito que não fará acordos com o partido como o Chega, apesar de não ter referido o nome do Chega, possa levar alguns eleitores a afastar-se do seu partido? Não, eu penso que pelo contrário. Portanto, as pessoas querem uma mudança à direita. Se o líder do PSD se descarta qualquer tipo de ligação à direita, e sejamos francos, não há governo de direita sem o Chega, isso é claro e é inequívoco, naturalmente que o líder do PSD tende a afastar aquelas pessoas que supostamente até podiam votar PSD porque estavam desejosos dessa solução governativa à direita, e naturalmente que esse eleitorado irá fletir para o Chega, isso não tenho a mínima dúvida. O facto do líder do PSD estar a fazer esta demagogia política não está a afastar as pessoas ou o eleitorado do Chega, pelo contrário, está a unir mais essas pessoas em torno do Chega porque veem que naturalmente nós somos o único partido que consegue criar esta tal maioria, estamos já na direita. E o líder do PSD não está a ter a atitude de unir a direita, pelo contrário, e ainda faz pior, para o eleitorado do PSD é muito negativo, admite um bloco central ou admite até formar um governo minoritário com o apoio do PS, e isso o eleitorado de direita não perdoa a Luís Montenegro, e naturalmente que vai dar o seu voto ao Chega. Obrigado, Sr. Deputado Filipe Mel, deputado do Chega, lendo aqui os resultados desta sondagem que nos mostram que o Chega se afirma no terceiro lugar com 12,1%.